Salve, salve galera, aqui quem fala é o Coruja e sexta-feira é dia de react, de curta de animação feita por fã Hoje nós vamos assistir três curtíssimas, uma delas é tipo um live action de Overwatch, tipo não, é um live action de Overwatch Que tá bombando muito e eu queria muito trazer aqui pro canal pra gente poder assistir junto, que parece ser muito bacana Eu não vou assistir ele todo, eu vou assistir mais um pouquinho além da metade e o resto você assiste no canal dos caras, ok? Pra dar aquela ajuda pra eles, pra vocês verem até onde eu fui e eu falo no final do vídeo o que eu achei do Lion's Return Que é o live action de Overwatch, ok? Tipo, eu vou ver até o final, mas vocês só vão ver até mais um pouquinho da metade, beleza? E as outras duas curtíssimas eu vou assistir inteira mesmo, ok? Então vamos lá, deixa o seu like, se inscreve no canal, dá essa força pra salve que vos fala E partiu assistir Lion's Return Sexta alto Tô pegando tudo aí na tela Beleza Vamos lá Ah, tá legendado em PTBR É assim, vai cortar um pouco a legenda, mas tá de boa Que princípio você vai acabar fazendo sacrifícios por? Fear ou liberdade? Desbendendo Overwatch, deixou a humanidade indefendida, sem uma espécie Quando você faz um Outkast, os princípios se tornaram uma ideia engraçada Mas então, a lojalidade não é algo a considerar quando defendendo a liberdade Ou é? Não tem necessidade de voltar mais a mais A missão é tudo o que importa agora Traga a shield de volta Olha aí Ele é arrepiadinho, hein? Olha a Tracer surgiu Icon Vault? Caraca, montaram o cenário Estamos no site, onde devemos olhar? Ah, não há dúvida aqui na sua coluna Bindando-o é um objectivo Como? Haha Let's move Caraca, cara, olha a produção É assim Qualquer outro que quer fazer o seu trabalho hoje? Vamos lá Ok, pai Ok, pai Nossa, muito boa Olha a referência Olha que maneiro Efeitozinho Nossa, parece a voz mesmo do Soldier Ah, eles podem estar usando fala do jogo, né? Tracer, foca-se Hehehe Olha aí Ah, cara, muito atentada Exatamente como imagina a Tracer Ai, que susto Oh, Brigitte Ah, não tomo aqui pra apanhar É, foi o que eu imaginei Não, né? Você era mó diferente Será que eles estão sendo dublados? Porque a voz é muito boa Ah, ela consertando o relógio Ah, ela consertando o relógio Que pesada Caraca, muito bem feito, cara Ela é brava Que bonitinho Olha isso, cara Ai, a gente precisa de um filme de Overwatch Nossa, eu tô arrepiado Temos visitantes É o Rain, é o Rain Olá, Reinhardt O que você precisa dessa vez? Com certeza, não tem como essa voz Você não deveria ter vindo Overwatch precisa de você de volta Ah, então agora Overwatch precisa de mim Ou você? Ainda mantendo essa garraja Eu não tenho nada Não se preocupe para você Eu estou desculpa que você sentiu que eu deixei você de volta As tempos mudaram Mas o mundo ainda precisa de nossa ajuda Eu não sou a mesma pessoa que eu era então Sim, bem Claro que ainda parece a mesma O que? Ah, o Ido Olha a arma Olha esse Rain, moleque Caraca Vamos parar aqui? Vamos parar nessa cena? Metade Um pouco mais da metade Como eu falei Eu marquei aqui num reloginho No cantinho aqui Guys, vocês terminam de assistir no link Que eu vou deixar nos comentários Para você poder dar uma força para os caras que fizeram isso Porque eu achei muito maneiro E aí você vai assim Eu vou terminar aqui Você vai lá assistir E aí depois você comenta aqui no meu vídeo O que você achou também Que eu quero saber o que você achou do final O que você achou da live action que eles fizeram Ok? Eu vou falar no final desse vídeo Para você não ter spoilers O que eu achei do Lion's Return Vamos assistir agora That Knows No Angel Da, se eu não me engano Da Dilongo Vamos lá então That Knows No Angel Vou baixar aqui um pouquinho Olha Nossa, essa Mercy Natalina, cara Olha o Blizzard Vamos ver Nossa, eu acho essas animações muito bonitas, cara Muito bonita Nossa, eu acho que você não estava gostando Eu não lembro Você não lembra o time do filme Ai Ué Mas era só uma bolinha, cara Mas briga por tudo Esse por... Ah, essas pessoas são muito massas, cara Por que esse cara não tem uma série? Caraca Acabou Muito bom, velho Gostei, gostei Pena que elas são curtíssimas mesmo, né, cara Podia ter uns 10 minutos essas animaçõezinhas Elas são muito boas Não esquece Link aqui na descrição Pra você poder ir lá Curtir o trabalho do cara Comentar Pra ele ficar feliz E continuar fazendo Pra gente ter essa série aqui Por muito, muito tempo Vamos assistir a última Que é a Cooking Watch Aí depois eu vou falar da Lionheart Returns lá, tá? Beleza? Eu prometi? Então vamos lá A Cooking Watch Pra quem não sabe É uma curta oficial Da Blizzard Ok? Vamos assistir ela aqui E vamos ver o que vai rolar Vou deixar o link na descrição também Ó, tá dublado Com certeza gosta Agora tá na hora de você dormir Eu achei que ia estar legendado Cara Olha isso, cara Cara, esse é peito de massinha, velho O Papai Noel nunca foi na minha casa Joga fora a arma Muito bom Como que ele vai comer isso? Biscoito O que ela vai fazer com o biscoito? Voltar O que será que tem dentro? Será que vai mostrar? Pra quem você acha que é? Oh-oh-oh Olha aí Que linda, cara Curtinha Oh-oh-oh O que será que é? Ah-ah-ah O biscoito, cara Opa Tá trocado isso aí, hein Pô, Papai Noel Pô, muito bom, cara Então essas foram as curtíssimas de Overwatch Que eu trouxe pro canal E o Live Action Foi o primeiro que a gente trouxe Live Action aqui pro canal Espero que vocês tenham curtido E agora eu vou falar rapidamente Sobre o Live Action Lions Return O que que eu achei? Basicamente você tem que pensar que é um Live Action Feita por fã Com baixo valor de investimento, sabe? Eles não tem muita grana Eles fizeram tudo por conta Tudo sozinho São cosplays que eles fizeram provavelmente em casa Com ajuda de amigos e tudo mais Uma produção obviamente com custo quase zero, cara Eu achei muito legal Pelo que eu entendi Que os dubladores realmente ajudaram Fazendo as vozes originais dos personagens Ficou muito legal Não é, obviamente, nenhuma grande produção Meu Deus Como eu falei Mas dentro das possibilidades, cara Eu fiquei louco Eu achei muito maneiro E eu espero que vocês tenham curtido também Eu vou ficando por aqui Deixa o seu like Se inscreve no canal Principalmente no canal deles E é isso aí Até a próxima sexta Com mais react de jogos Se inscreve no canal